Estamos acompanhando a chegada aqui da ambulância, trazendo uma vítima de acidente no canteiro da linha C65. Se for informações, a vítima de moto acabou passando por cima do canteiro lá na rotatória. Passou o motor secreto e acabou sofrendo algumas escoriações. A gente acompanha a chegada aqui no Hospital Regional. E vamos ver qual está o estado de saúde dessa vítima, desse rapaz ou uma mulher que acabou caindo aí, passando direto ali no canteiro. O rapaz é um rapaz que tem várias escoriações pelo braço, no corpo. Isso aí. As transformações são dois que acabaram passando direto na rotatória da linha C65 e aí acabou caindo ali. Você acompanhando a chegada aqui no Hospital Regional. Olha, estamos aqui na linha C65 com a JK. Um ponto que tem acontecido muitos acidentes aqui na rotatória, que dá acesso Jardim Felicidade, Condomínio São Paulo, Rota do Sol. E também que dá acesso ao centro, aqui JK e também aqui a Tancredo Neves. E também as pessoas que vão para a APA, neste momento passando o veículo. Mas aqui tem acontecido muitos acidentes. O Sávio vai falar para a gente. Já visualizou aqui, Sávio, mais ou menos quantos acidentes aqui nessa rotatória? Olha, aqui está acontecendo por volta de três acidentes por semana. Os acidentes aqui estão sendo frequentes. Motocicleta, caminhão, carro. Até mesmo domingo passado teve um Honda Civic que tem até restos dele ali, pedaços do Honda Civic. E agora, quando eu estava vindo da universidade, estava estudando, eu pude deparar com um rapaz que ele veio também e ele não tem conhecimento da via, porque as pessoas que não conhecem a via, elas vêm e quando chegam muito perto, está de frente com a rotatória e não consegue parar. Até porque é muito escuro aqui e o alcance do farol da motocicleta é baixo. Aí as pessoas vêm, não conhecem a via e por falta de iluminação, que é o principal fator, acaba colidindo com a rotatória. Os acidentes aqui são muito frequentes e nós, os moradores, acabamos até nos compadecendo dessas pessoas, né? Porque é frequente aqui ver pessoas machucadas e eu pude me deparar agora, eu fiquei até com muita dó do rapaz. A motocicleta dele está na minha casa, amanhã ele vai me buscar. E eu chamo a atenção aqui do prefeito, da autoridade competente, a quem quer que seja, que olhe com um olhar que possa vir e iluminar essa via, porque os acidentes estão sendo frequentes aqui, para que possam olhar com mais atenção aqui, para que esses acidentes venham a diminuir. Porque eu tenho certeza, se essa via estiver bem iluminada, os acidentes vão cair de uma forma gigantesca, porque o principal fator aqui é a falta de iluminação, a pessoa não conhece a via e vem e acaba colidindo com a rotatória. Então é frequente, não só eu, mas todos os moradores aqui podem visualizar os acidentes aqui. Ó, deixa eu ver um veículo ali, dá para você ver. Vamos apagar a nossa iluminação aqui, segurei, sabe? Eu vou apagar aqui, apagar para as pessoas verem. Está passando o carro lá, beleza. Mas bem atenção, eu vou apagar e nós vamos deixar o veículo ir. E para você ver como é que está o breu, a escuridão nesse local. Então assim, o que o Sávio está falando aqui é a verdade, é falta de iluminação. A pessoa, se estiver correndo 40 por hora, ele não consegue visualizar de motocicleta essa rotatória.